Olá, queridos pacientes, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, dando sequência ao tema diabetes e neuropatia. Então, hoje um vídeo específico para o tratamento. Então, tratamento da dor neuropática. Então, a primeira coisa é eu fazer uma classificação dessa dor. Então, eu vou classificar essa dor de 1 a 10, onde 10 eu tenho uma dor muito forte e 1 eu tenho uma dor muito fraca. Isso é importante porque, às vezes, a gente não consegue melhorar toda a dor. Então, se a gente tiver uma melhora de 50% no nível da dor, a gente já considera um tratamento um sucesso. E isso a gente fala quando a gente está falando da medicina ocidental. Então, aquela história, eu tenho uma dor, eu vou dar um tratamento medicamentoso e vou ver o que acontece. Se a gente focar, se a gente atuar em vários níveis de tratamento, é muito difícil a dor não melhorar. Essa é a grande verdade. Então, o primeiro nível deve ser um nível emocional. Então, toda doença, toda doença traz uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado no emocional. E se eu consigo, através de ajuda profissional ou não, a verdade é que a grande maioria das pessoas precisam de ajuda profissional. Só que muitos não admitem isso ou criam uma série de justificativas para não procurar ajuda. Então, é justificativa de todo jeito. Ah, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pera lá, será que isso tudo não está acontecendo porque esse problema emocional não está bloqueando a prosperidade? Será que essa dor não está acontecendo porque você está muito mais focado no trabalho e nas outras pessoas do que em você mesmo? Então, essas perguntas são extremamente importantes de serem feitas. O segundo nível de atuação da dor. Então, não adianta, pessoal, não vai controlar. Paciente com dor crônica, se ficar insistindo em leite, açúcar e trigo, não vai melhorar. Porque não melhora, são alimentos inflamatórios. Por exemplo, o leite, por exemplo, aumenta em 50% a quantidade de muco nessas lesões. Então, essas dores crônicas, elas têm um monte de fatores, fatores neurológicos, fatores locais, incapacidade de reparo, má vascularização, má irrigação eletromagnética, tem um desequilíbrio eletromagnético nesse local. Então, se continuar comendo do mesmo jeito e focando só em medicamento, vai melhorar, é 50% e dá graças a Deus. Agora, se agir no emocional, agir na alimentação, mudar as atitudes frente ao trabalho, exercício e como eu lido comigo mesmo com as outras pessoas, é muito difícil não melhorar. Mas hoje o vídeo é específico. Então, eu tenho três medicamentos que eu posso atuar. Primeira classe de medicamentos, a mais antiga, extremamente eficiente, mas com muitos efeitos colaterais, principalmente diminuição da saliva, o que é importante para mastigação, para digestão, por isso que o sintoma mais problemático é a boca seca, são os antidepressivos tricítricos. A amitriptilina é um medicamento extremamente barato, que é doado pelo governo, precisa de receita especial para comprar. Não adianta, não compra sem receita, não compra sem acompanhamento médico. Existe uma nova classe de medicamentos antidepressivos, que o grande representante é a Duloxetina, tem de 30mg e de 60mg, que também tem um efeito muito bom para a dor neuropática do paciente diabético, com muito menos efeitos colaterais. E eu tenho também medicamentos que atuam na dor central. Eles são medicamentos que inibem uma via neurológica, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o grande representante é a pregabalina e a gabapentina. Então, esses três medicamentos são medicamentos que vão agir nos sintomas da dor neuropática. Vão ajudar o paciente a controlar a dor. Outros medicamentos devem ser evitados. Então, os medicamentos à base de morfina, a grande ideia é não entrar com esses medicamentos. Fazer outras coisas. O uso crônico de anti-inflamatório traz uma série de problemas. O uso crônico de analgésicos também traz uma série de problemas. Então, eu vou utilizar medicamentos com ação na dor neuropática, vou evitar os medicamentos os opióides e vou fazer essas medidas que eu falei. Então, isso é importante. A doença não é ruim. Eu não estou dizendo aqui que não é desconfortável, que ter doença é bom. Mas a verdade é que a doença é um grande professor na nossa vida. A gente vai olhar para a doença e vai equilibrar alguma coisa. E essa doença vai conectar a gente com a vida, vai conectar a gente de novo com o amor e vai conectar com a nossa criança interior, com o nosso corpo. Onde eu vou olhar para esse corpo e vou cuidar dele, não porque ele está com uma doença ou com uma dor, mas porque eu amo a vida, porque eu me amo, porque eu me cuido e porque eu me respeito. Esse é o nível de consciência necessário para eu resolver uma doença, para que essa doença perca força. Se eu foco na dor, se eu foco na doença e vivo para tratar a doença, a doença ganha força. Se eu foco na vida, se eu me amo, se eu estou sempre aprendendo, se eu estou trabalhando e eu tenho a capacidade de criar algo novo, melhora muito. Não só a dor neuropática, mas a pressão alta, o diabetes, a depressão e todas essas doenças, obesidade e todas as doenças que vêm junto. É por isso que eu sempre desejo para vocês muita criatividade para fazer algo novo, muita força para vencer o hábito antigo e deixar o que está te fazendo mal no passado e sabedoria, para que você possa estar sempre aprendendo, sempre melhorando e sempre sendo uma pessoa cada vez melhor. Era isso que eu tinha para dizer. Tomara que vocês consigam resolver esses problemas dessas dores. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.